E aí galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que se vocês gostarem mesmo desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like E também pra você que for novo no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que isso vai me ajudar muito E também galera, pra vocês que quiserem conversar comigo, ter uma interação a mais comigo, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Que vão estar na descrição e vão estar aparecendo na tela Mas também eu criei um servidor no Discord, que o link vai estar aí na descrição, então entre lá E também é um servidor muito legal, em que você pode interagir comigo e com o pessoal que já tá lá no servidor E você pode conseguir níveis, sim, níveis por conversar no servidor Então não perca essa diversão, você pode tirar várias dúvidas comigo lá naquele servidor do Discord Então é isso galera, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, um grande abraço e bora pro vídeo Ai cara, que máquina é essa que o garoto deixou comigo? Ele disse que essa máquina, ela transforma alguém em, acho que, aquele tal de mutante E ele também me falou que essa aqui, ela que fez o maior inimigo dele Aquele tal de, Dadi? Dodi? É, 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 é Venom O que que eu tava fazendo? Tá, tá, essa aqui que fez o tal do Venom, mas como? Será que tinha alguma coisa alienígena aqui? Certeza, né? Certeza que nesse universo o que não falta é alienígena e coisas estranhas Tá, que seja, agora eu preciso pensar em uma solução nova Give it to you, Ian Galante, o que que você tá fazendo aqui? E aí, Speed, beleza, eu tava de passagem aqui De passagem? Olá, mano Ai meu Deus Chegou teu Ian O filho de Thor, que é filho de Odin, chegou Mas... Por que que você usou um cobertor atrás, tá com frio, cara? Por que você... Pera aí Calma, 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 não vamos brigar Por que vocês estão aqui? Porque eu sou o Thor, filho de Thor, que é filho de Odin Uau, que da hora que eu entendi nessa amarela Não, não, não quebra, não quebra, essa aqui é a mala da minha armadura Oxe, mas... Tá bom, vai, 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 vai desembuchando logo que vocês estão... Você não viu na sua janela, não? Eu vi o que na minha janela? Olha na janela Eu vou olhar o que... Hã? Parece que tem algum... É, tem um, dois ou três, assim Aham, agora... Olha aqui embaixo Ah, não sei se... Deixa eu olhar aqui embaixo Deixa eu ver Meu Deus do céu Olha o tanto de prisioneiro que tem aqui Ui Meu Deus Eles querem toda a sua cabeça Porque você prendeu todos eles E agora eles fugiram da prisão Highway E agora eles estão aí tentando... Tentando, sei lá, subir, escalar um no outro Ou se devorar É, eles querem te matar Matar você E você e o homem de lata Sério isso? E vocês? Tá, tá, tá Mas pra isso eu preciso de uma armadura Deixa eu ver qual armadura eu vou escolher hoje Uma Duas O que você tá fazendo aí? É... Isso aqui não é coisa de academia? Não Sai daí Isso aqui é uma marca muito preciosa Dá licença Que é um super jogo de game de console Não, também não é não Você vai ficar gordo de novo Claro que vai Você pega e fica jogando aí Você vai ficar gordo Igual o seu pai Ficou, tô Eu malho Tá bom, mas que seja Agora, me ajuda a escolher qual armadura eu vou hoje combater esses... Esses prisioneiros que estão loucos aqui pela minha cabeça Correndo Deixa eu ver, deixa eu ver Eu quero... Acho que eu vou com a maleta Essa aqui, essa aqui, ó Essa aqui parece ser bonita Isso aí... Tá, tá, tá Então eu vou com a maleta Só ignorar essa ideia de pulo Deixa eu pegar minha maleta Aí Eu tenho plano Que plano? Eu pego meu machado e aperto o Z Não Como assim você vai apertar Z? Tô brincando, é o hack Ah, entendi, entendi Mas que seja Vocês estão prontos pra lutar? Cadê o dedo, pô? Ai O que você tá fazendo aí? Ai Sai daí de trás Você vai quebrar meu computador Que eu paguei mais de um trilhão de reais Peraí, o quê? É, isso mesmo Esse computador, ele custa... Ele é mais caro do que sua vida Falou Agora Eu virei de tipo El melhor Herói da terra Vamos acabar com esses Anakans Uuuuuh Eita, ele foi Ué, não tem tanto Vem, seus... Meu Deus, olha o tanto Cocôs Calma, deixa eu... Ai Peraí, galera Eu acho que eu esqueci minhas armas Ai, nossa, tem muito Calma Vem Vem, vem cá Vem cá Deixa eu voar Ai, meu Deus Meu Deus, olha o tanto Sai daqui Help me, help me Eu peguei a armadura errada Peraí que eu vou trocar de armadura Ai, me ajuda Ai, ai, ai Alguém me bateu Ai, papi Que isso? Me ajuda Tem que ter um martelo voando ali Te ajuda, gente 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 Tem um martelo voando ali Eu tô tacando meu martelo pra ajudar vocês, né? Não reclama Eu tô distraindo eles Eu tô distraindo eles Sorte que o Deadpool, ele é invencível, né? Ele é imortal praticamente Meu martelo sumiu Cadê meu martelo? Meu martelo sumiu Achei, peguei o martelo, obrigado. Você fica fugindo do seu martelo, lógico que ele vai ir pra aí, né? Minha armadura, gente. Calma, calma, alguém salva o Dedipo. O Dedipo tá necessitado. Ah, eu acho que eu vou apertar Z. Não, não. Vamos acabar com eles. Eu não decentei tu trocar de armadura, calma. Eu não consigo subir essa aqui. Alguém me ajuda. Eu te dou cover, homem de ferro. Vai, homem de ferro. É o que eu quero, mas eu tenho que entrar essa aqui, eu sempre erro essa aqui. Por Nárnia. Mano, eu não tô conseguindo... Eu vou entrar agora. Ai, me ajuda. Ô, seu Deus imundo, me ajuda. Tem que me ajudar, eu aperto o Z, velho. Não, não. Isso vai destruir a cidade inteira, você tá louco. Só segura pro homem de ferro trocar de armadura. Não, eu desisto de trocar de armadura. Eu vou matar eles assim. Vem cá. Minha arma. Bora, bora, bora. Vem cá. Vem cá. Eu acho que você pode apertar a Z naquele tantão ali, ô Thor. Pode. Eu acho. O que que você... Uhul! Vai! O que aconteceu? Eu acho que você matou até o Deadpool, que é imortal. Eu tô renascendo, relaxa. Ele ressuscitou. Você tá ouvindo minha voz? Eu tô. É porque assim, quando alguém me mata, eu começo a regenerar. Tô regenerando. Tá, mas... Cês tão vendo ali crescendo? Sou eu aqui, ó. Fala oi pra mim. Aonde? Oi, é o Rúdio. Cês não tão vendo, não? Oi. Tá, eu acho que só sobrou aquele ali, ó. Coitado ali, ó. Vamos brincar de quem quer acertar ele? De longe? Vamos. Eu acho que o Deadpool voltou. Ele subiu. Ele entrou ali dentro da sala. Vamos lá. Eu vou chegar primeiro pra matar ele. Pega ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele foi pro outro lado. Ele me quer. Por que ele me quer? Porque o Deadpool é o mais fraco. Eu mato ele. Eu mato ele. Eu mato ele. Calma, você tá querendo... Ai. Mas eu vou ter que errar de novo, seu... Eu matei ele. Ele vai se citar de novo. Eu acho que você é realmente um deus, já que você matou alguém que é imortal. Mas agora vem uma questão, o Thor. É... Se você matava todos eles daquele jeito que você matou aquele grupinho, por que você chamou eu e o Deadpool? Porque... É, por que você chamou eu e o Deadpool? Manter o controle dos seus poderes. Peraí. Você não está... Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Para, para. Esse é o veneno de Odin. Peraí, ele... Por que ele está com o uniforme do Capitão América? Eu achei isso, mano. Ele é idiota, ele tem que morrer. Eu peguei. Ai, ai. Para, eu vou morrer. Eu acho que ele está correndo para muito longe depois dessa. Samba. Tá, mas... Ó, isso não importa. Deixa eu ver, você fica na frente. Ai, ai. Eu só queria ver se você ficasse na frente daquele... Negócio ali, mas... Que seja. Deixa eu guardar a minha armadura, que agora eu já não necessito mais dela. Dede. Você rasgou sua máscara. Eu rasguei minha máscara? É mesmo, hein? Eu não acredito nisso. Por que sua máscara está rasgada? Na verdade, minha roupa está rasgada. É porque eu... Ele é um enxato. Você não cansa de matar alguém que é imortal, não? É a diversão de um deus. Ah, entendi. Então, eu acho que eu vou ficar um pouco longe de você. E eu acho que quando o Deadpool renascer, eu acho que eu e ele vamos meter o pé por causa que você é meio louco. Você matava todos aqueles prisioneiros e você ainda chamou eu e o Deadpool. Ele voltou. Cadê o Deadpool? Não, não tem nem o Deadpool aqui, não. Tá bom, o que... Errou! O que ele vai fazer? Lá dentro. Eu estou meio curioso. Eu não consigo pular lá em... Tá, deixa eu colocar uma armadura. Deixa eu colocar minha armadura. Pronto, renova aí minha armadura. Deixa eu colocar minha armadura. Ai! Ó, seguinte, Deadpool. Oi? Eu não sei você, mas eu vou ficar longe desse Thor. Eu não quero ficar perto dele. Esse cara é muito chato, esse deusinho imundo. Deus imundo! Eu vou chamar o Hulk pra te meter a porrada. Eu acho que o Hulk mata ele. Eu quero que o Hulk mate mesmo. Eu não tenho medo do Hulk. Mentira. Tá bom, que seja. Mas, olha, sim. Já chegou as suas horas, pode sair daqui e para de me interromper que eu preciso voltar e fazer minha armadura anda. Sai daqui. Eu estou indo, tchau, amei de ferro. Eu vou ter que ir embora. Adeus, mano. Ele me espera. Adeus. Ele é muito radical, mano. Ele faz uma saída... Ele está correndo até agora. Ele está lá. Tá, que seja. Mas agora deixa eu voltar para os meus afazeres e pensar... Ele já foi embora? A armadura eu vou fazer. Aham, logicamente ele já foi embora. Eu vou ficar aqui com você, já que eu não tenho nada para fazer, tá bom? Tá bom. Você pode brincar com a minha armadura, eu deixo. Eu vou brincar aqui com esse negócio. Tá bom, que seja. Que seja, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para fazer minha armadura. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. E aí, eu vou acontecer. E aí, eu vou acontecer. O que é isso?